Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Clínica Barbosa. Olá, boa tarde. O Saúde em Pauta traz pra você hoje um tema muito especial que é imunidade. A gente fala muito sobre imunidade, que a gente tem que estar aí fortalecido pra enfrentar as diversas doenças, estar equilibradinho. E olhar um pouquinho pra gente viver esse mundo no meio da pandemia ainda, né? A gente não sabe até quando vai isso. Então a gente tem que olhar pra gente e olhar pra nossa questão da imunidade. E na mídia a gente vê muita coisa, né? Toma vitamina D, toma vitamina C, toma isso, toma aquilo. E a gente, muita gente acaba se automedicando, né? Então, pra isso, pra gente entender um pouco melhor quais são os ativos existentes hoje pra nossa imunidade, a gente trouxe uma convidada especial, que é Ana Maria Fabri. Ela é diretora e farmacêutica da Farmavida, farmácia já há mais de 30 anos. Especialista em manutenção, especialista em manipulação personalizada, em homeopatia, em prescrição farmacêutica, em cosmetologia. É bastante coisa, né? Enfim, vamos lá. Recebemos agora, então, a Ana Maria. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Saúde em Pauta de hoje. Olá, Carol. Olá a todos. Eu que agradeço a oportunidade de podermos estar falando hoje de um tema da atualidade, né? Pra podermos esclarecer e tirarmos, às vezes, alguns mitos, colocarmos o que a gente pode realmente ajudar. Então, é um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo. Ah, é legal. A gente que agradece. Porque, Ana, é tão importante, principalmente nessa época, a gente cuidar aí da nossa imunidade. Bom, nosso sistema imunológico, Carol, ou nosso sistema imune, como nós falamos, é o que nos defende de ataques estranhos. Então, por exemplo, de patógenos, de bactérias, vírus, fungos. Então, é um sistema super complexo que o nosso organismo tem através da ativação de conjuntos de células, de órgãos, para nos proteger. Então, estarmos com esse sistema imunológico ok, funcionando bem, é importantíssimo para a manutenção da nossa saúde. Então, precisamos manter bem. Exatamente. Principalmente em tempos atuais que estamos vivendo a pandemia, né? Como que a gente identifica, Ana, quando a gente está com a nossa imunidade baixa? Olha, são vários sinais e sintomas, Carol, mas o que nós precisamos ficar alerta? Principalmente quando começamos a ter infecções de repetição, infecções ou até estados gripais. Sabe aquelas pessoas que acabam de sair do estado de gripe e voltam a ter gripe? Acaba de ter uma infecção de garganta, voltam a ter infecção. Aquela pessoa que tem muito cansaço, sonolência, pode ser sinais de baixa imunidade. Então, são sintomas que precisamos estar alerta. E principalmente essas reinfecções que nós chamamos, tá? A gente mal sai de um processo inflamatório ou infeccioso, já adoecemos novamente. Isso é um sinal de atenção. Entendi. E o que pode influenciar aí no nosso dia a dia? O que pode trazer, contribuir para que a nossa imunidade baixe ainda mais? O nosso estilo de vida hoje, Carol, então assim, vivemos em estados muito frequentes de estresse. Então, o estresse é um fator primário de fazer com que esse nosso sistema imunológico caia abaixo. Alimentação. Hoje nós temos uma alimentação muito mais industrializada. Então, uma alimentação não saudável. Então, costumo sempre dizer assim, que possamos descascar mais do que desembrulhar mais, né? Então, uma alimentação saudável é muito importante. Prática de atividade física. Sabemos, isso é importante também. Sabemos o que? Cigarro, estresse, exposição a toxinas. Então, pessoas que têm exposição a alguns produtos químicos. São pessoas que podem estar mais expostas a essa questão de baixa imunidade, tá? Então, são realmente, na realidade, os fatores externos. Aqueles que nós estamos vivendo com eles, né? Que faz com que a nossa imunidade possa baixar. E aí, ser sempre ligado. Relacionado àqueles sintomas e sinais. Ah, eu já sou estressada. Eu não tenho uma boa alimentação. Sou fumante e tô com gripe, tô resfriada. Tô com infecção urinária de repetição. Enfim, isso pode ser um sinal de baixa imunidade, que dizemos, tá? E o intestino também? Porque muito se fala, né? Que o intestino é nosso segundo órgão. Nosso segundo sistema nervoso aí, né? O intestino também pode apontar alguma coisa? Sim, total. Hoje a gente fala-se muito da saúde intestinal. Então, da questão da microbiota. O que é essa microbiota? É o equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins no nosso intestino. Por quê, Carol? Porque não adianta. Se eu não tenho uma microbiota equilibrada e eu tomar suplemento. Se minha saúde intestinal não estiver ok, eu não vou ter nem a absorção desses suplementos nutricionais, dessas vitaminas. Então, primeiramente, basicamente, primariamente, vamos dizer assim, o nosso sistema imunológico está diretamente relacionado à saúde do intestino, tá? E além de, né? Saindo um pouquinho fora do nosso tema do sistema imunológico, o intestino hoje está relacionado, por isso que fala, segundo o cérebro, há estados de pacientes que fazem uso de medicamentos antidepressivos e não melhoram. Por quê? A produção de serotonina também pode estar relacionada a... Pode estar, não. Está relacionada na produção do intestino. Então, também, se essa saúde não está legal do intestino, eu vou ter diminuição de serotonina e não adianta eu ficar tomando antidepressivo, 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 e eu não melhoro. A saúde da pele está diretamente relacionada ao intestino. E o sistema imunológico não poderia ser diferente. 70% da nossa saúde, do nosso sistema imunológico, está relacionado à nossa saúde do intestino. Então, por isso a importância de termos um intestino saudável. E termos um intestino saudável não é só irmos ao banheiro ou termos um hábito de evacuação diário. É muito além disso, tá? Então, é esse equilíbrio mesmo dessa microbiota que nós dizemos que é importantíssimo na nossa saúde como um todo. Bom, você que está acompanhando aí o Saúde em Pauta está vendo que a Ana tem muitos temas aí. Eu que acabei fugindo um pouquinho, que surgiu aí a dúvida do intestino, né? Que muita gente fala. Mas é muito interessante, né? Como tudo está interligado, né? Não tem como olhar só para uma coisa, né, Ana? A gente tem que olhar na integralidade mesmo, né? Não, Carol. Hoje os estudos demonstram a ligação total cérebro, intestino e pele. Por isso que muitas dermatites também estão relacionadas ao intestino. Cérebro, hipófise e supradrenal. Que o que é supradrenal? Relacionado à produção de cortisol, de estresse, tireoides, os nossos hormônios tireoidianos. Então, é tudo relacionado e que também está ligado esses três órgãos ao nosso intestino. Por isso que hoje a gente tem estudado muito, muito intestino. Exatamente porque parece que quase tudo está relacionado ao nosso intestino. Olha só que interessante, Ana. Obrigada, viu? A gente vai para um rápido intervalo e já volta para a gente falar aí quais são os ativos disponíveis para a imunidade. Para a gente ficar aí fortalecido aí em tempos de pandemia. Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A OralSim é a clínica número um de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 989-29-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? OralSim! Estamos de volta com a Ana Maria Fabri. Ela que trabalha na Farmavida já há muitos anos. Ela que também é diretora e farmacêutica da Farmavida e também especialista em manipulação personalizada, homeopatia, prescrição farmacêutica, cosmetologia. Por isso que ela entende de muita coisa, né? Nós começamos a falar de imunidade e o quanto a imunidade está ligado aí a vários fatores da nossa saúde. Ana, mas quais são os ativos hoje disponíveis para a nossa imunidade? Porque principalmente em época de pandemia, vamos lá, os médicos têm vários entendimentos, né? Então tem o tratamento precoce, não tem o tratamento precoce. Tem isso, tem aquilo. A gente já não sabe nem mais o que seguir. Toma um monte de vitamina D. Não, vai para C. Qual que é o perigo disso e o que tem disponível de ativos para a imunidade hoje na ciência? Tá, então assim, Carol, poderíamos falar muitas coisas. E eu escolhi alguns itens onde existem estudos científicos que comprovem realmente a melhora do sistema imunológico. Escolhi falar em algumas coisas, por exemplo, vou falar agora de um produto que chama imunel. O imunel é um produto disponível na manipulação apenas, então é um produto exclusivo da farmácia de manipulação. E o imunel, para você ter uma ideia, nós utilizamos ele até na manipulação veterinária, até para os nossos petzinhos nós utilizamos. Por quê? Ele é um produto derivado da levedura, do sacaronicis, e junto ele tem pré-biótico. Então, lembra da saúde intestinal que falamos? Por que é pré-biótico? São comidinhas, são fibras que servem como comidinhas para as bactérias boas do nosso intestino. Então, além dele melhorar o nosso intestino, o imunel, ele mobiliza as nossas células que estão envolvidas no nosso sistema imunológico para aumentá-las. Então, quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, que a gente vê leucostos. Então, o leucostos é uma das principais células que está envolvida no processo inflamatório. Então, quando a gente tem infecção, processo inflamatório, essas células estão muito altas. Por quê? Porque o nosso corpo aumenta essa produção para a nossa defesa. Lembra? Eu expliquei, o sistema imunológico é a nossa defesa, né? Então, o imunel é um produto que a gente pode usar desde o bebê, acima de seis meses, né? Até o idoso. Então, é um produto seguro, um produto que não tem contraindicação e que existe estudos científicos, sim, da melhora do sistema imunológico. Então, esse é um dos primeiros que eu enumero aqui para a gente poder falar. E também não poderia deixar de falar dos probióticos. Já que falamos da saúde intestinal, o uso dos lactobacilos, que nós chamamos de probióticos, lembra? No imunel tem pré-bióticos. Pré-bióticos são fibras que são comidinhas para esses lactobacilos, que são os lactobacilos do bem. Então, fazermos a suplementação de probióticos ajuda muito a fazermos esse equilíbrio das bactérias boas, as bactérias ruins, né? Ao contrário, né? A gente aumentar as boas para deixar as ruins em menos quantidade, né? Para a gente ter o benefício dessa saúde intestinal. Consequentemente, eu melhoro muito a minha saúde imunológica, como todas as outras problemas que podem estar envolvidos aí com uma desbiose. Desbiose é esse desequilíbrio das bactérias boas e ruins do nosso intestino, tá? Outro produto muito utilizado e que realmente também é muito bom, Carol, é o própolis. Então, a gente tem ouvido muito falar do própolis e realmente existem estudos que melhoram, que ele estimula todas essas células, ele deixa, é como se deixasse o nosso sistema imunológico em alerta para que qualquer patógeno, ou seja, qualquer coisa que não seja do nosso organismo, ele identifique e já trabalhe a nosso favor, tá? O própolis muitas pessoas não gostam pelo gosto, né? Então, são 20 gotinhas aí diluídas em água e tomar diariamente à noite. Mas aí a gente tem a opção do imunel, dos probióticos, para criança a gente manipula em xaropinho, para adultos pode ser cápsula, quem não ingere cápsula pode dissolver isso, por exemplo, na alimentação, no iogurte, enfim, da forma que quiser, tá? E vou falar um pouquinho do que você falou das vitaminas, né? Principalmente hoje, vitamina C. Vitamina C é uma das vitaminas que na nossa alimentação nós damos a mais disponível que nós temos. Vemos um país tropical, a gente toma muito suco e tal, isso, né, para quem tem acesso a essa alimentação mais saudável e tal. Então, é uma fonte muito importante. Vitamina C realmente é muito importante para o nosso sistema imunológico e melhora sim. Ele tem um alto poder antioxidante e também ajuda no sistema imunológico, sim. A vitamina C, eu não posso, a dosagem dele, Carol, você me perguntar, existe dose toxicológica, Ana? Podemos dizer que praticamente não, porque você vê que até nesses suplementos prontos a gente compra de um grama, dois gramas, então a quantidade é alta. E o que a gente não absorver a gente elimina pela urina, porque ele é solúvel em água. Agora, vamos falar de uma vitamina bem polêmica, que é a vitamina D, né? A vitamina D. Exatamente. E a vitamina D está no auge nesse momento, se falando muito. Vitamina D, apesar dela ter esse nome, Carol, ela é um hormônio, tá? Vitamina D é um hormônio a classificação dele. E por isso que ela é tão importante para o nosso organismo, porque na realidade ela está envolvida em várias reações fisiológicas do organismo, principalmente o sistema imunológico. Por isso que se fala da vitamina D para a imunidade. E aqui deixemos claro, Carol, que não existe nada que previne, não é vitamina D, não é o zinco, não é vitamina C, que previne a infecção do Covid, o coronavírus. Na realidade, o que que faz? Nós precisamos estar com esse sistema imunológico bom, alto, para que se tivermos exposição ao vírus, nós tenhamos o mínimo possível de sintomatologia, de evolução da doença. Então, tomar a vitamina D, a dose, isso é algo assim que muito me pergunta, quanto eu tomo? Aí eu vou te perguntar, você fez exame? Porque o ideal é o quê? Que possamos fazer o exame de sangue, para que a gente possa ver qual que é o nível de vitamina no seu organismo. O ideal hoje nós falamos de 40 nanogramas por mililitro, então 40 tem que ser a referência. Se tiver baixo disso, a dose é maior, e se ela estiver dentro dos parâmetros, existe a dose de manutenção. Então, o que difere de um e de outro, e difere da dosagem, é o quanto você precisa, é quanto que o seu organismo está. E vitamina D, existe dose que dá efeito colateral? Sim, então nós precisamos saber quanto está, tá? Porque vitamina D, como eu disse, ela é um hormônio, então ela precisa estar dentro de uma faixa boa, tá? Uma faixa que mantenha o nosso sistema imunológico ativo, e a gente sabe que vitamina D ajuda na questão óssea, esquelética, até doenças autoimunes, né? Então é importantíssimo vitamina D, porém, na dosagem correta que o seu organismo precisa. E eu não posso deixar de falar do zinco, né? O zinco é também um mineral importantíssimo, o zinco está envolvido em mais de 200 reações enzimáticas do nosso corpo, e principalmente também no sistema imunológico. Então, zinco a gente não produz, Carol. Então, zinco ou ele precisa vir através da alimentação, ou nós precisamos realmente suplementar, tá? Então, zinco é um também, é um dos ativos que eu enumerei aqui, que pra falar pra vocês da importância no sistema imunológico. Probióticos, imunel, própolis, vitamina C, vitamina D, zinco. Existem várias outras coisas, tá, gente? Mas esses são o que eu escolhi pra que algo que dentro de doses ideais, dentro de um uso de alguma orientação adequada, eu poderia dizer, assim, que praticamente não temos efeitos colaterais, tirando o cuidado especial da vitamina D, que eu já coloquei, tá? E que nós podemos utilizar faixas etárias, desde o nosso bebê, as crianças, até os nossos idosos, os nossos velhinhos, tá bom? Tá certo, Ana. Olha, Ana tem tanto conhecimento aí que vai, né? Engatou e foi, né, Ana? Porque tem tanta coisa, fala, a gente tem um tempo. E olha, muita informação bacana, só que assim, acho que é importante a gente sempre frisar, né, Ana? Que a gente também não pode ir frisar isso. Não vamos comprando, tem que fazer exame, tem que ter uma orientação adequada, né? Uma prescrição adequada pra não te prejudicar lá na frente. Porque, por exemplo, o excesso da vitamina D, né, como você colocou, a vitamina D, se não estiver dentro da faixa ideal, ela pode trazer efeito colateral. Então, gente, de novo, cuidado com a automedicação. Tem que procurar especialistas que entendem pra fazer o melhor aí pra você. Não é isso, Ana? Isso aí, Carol. Procure sempre o profissional de saúde que saiba te orientar. Procure seu médico, sua nutricionista, seu farmacêutico, todos aqueles que possam ser qualificados pra te orientar e te dar a melhor opção, a melhor ferramenta pro seu tratamento, pro seu cuidado, tá? Então, de repente, a sua questão imunológica está envolvida no intestino. De repente, está em deficiência nutricional. Então, que aí a gente vai suplementar zinco, vitamina D, enfim. Então, somos como a manipulação faz uma fórmula com dose específica pra cada um. Por quê? Porque somos seres únicos, com necessidades diferentes. Se não somos seres iguais a todo mundo. Então, a gente precisa de uma avaliação específica de paciente pra paciente. Tá certo. Fica a dica aí pra você. Muito obrigada, Ana, pela sua participação, viu? Que agradeço, gente. Foi um prazer, viu? Viu? Prazer foi nosso. E você que está acompanhando aqui o Saúde em Pauta, obrigada também pela sua presença aqui com a gente, está acompanhando aí. E a gente fica à disposição, claro, pra trazer sempre um tema inédito pra sua qualidade de vida. É informação, é de qualidade e é pra sua saúde. Então, toda terça tem programa inédito ao meio-dia, reprise quinta e sábado no mesmo horário. E acesse nossos canais e redes sociais também, que tem tudo lá pra você. Com muita informação e muito carinho também. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma